O ministro Tarcísio de Freitas esteve na Comissão de Infraestrutura do Senado e fez um balanço das obras realizadas e também privatizações. Até o fim do ano, 100 grandes construções no setor de transportes serão entregues pelo governo federal. O ministro da Infraestrutura falou aos senadores da comissão sobre as obras e investimentos no setor. A gente tem alguns resultados para comemorar. No primeiro semestre deste ano foram 51 entregas. A gente deve acabar o ano de 2021 com mais de 100 entregas, com mais de 2 mil quilômetros de pavimentação entregues em todo o Brasil. Tarcísio Gomes de Freitas ainda apresentou os números das privatizações. De janeiro de 2019 até o momento, foram 74 leilões de ativos de infraestrutura, com a contratação de 80 bilhões de reais em investimentos. E a assinatura de 96 contratos de adesão para terminais privados, com a contratação de 13 bilhões de reais em investimentos no setor portuário. Segundo ele, em outubro, o ministério inicia outra temporada de concessões. Começando no dia 29 de outubro com o leilão da rodovia Presidente Dutra. A gente está falando de 15 bilhões de investimentos entre o Rio de Janeiro e São Paulo, além da incorporação da Rio Santos. O edital para a concessão da Dutra, rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, o que representa mais um passo para o leilão previsto para outubro. O ministro ainda afirmou que em agosto começam as audiências públicas para os leilões dos aeroportos de Viracopos em Campinas, Congonhas em São Paulo e Santos Dumont, no Rio de Janeiro.